Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje né, eu vou almoçar na casinha pra vocês Ó, eu fiz recentemente, recentemente, eu fiz hoje na verdade Não fiz que eu estou fedorenta, ó Vou ver aqui ó Aí vamos abrir a porta Vamos começar né gente Aqui já é a cozinha que tem várias coisas, etc Ó gente, aqui né gente, fica tão bonito, sabe? Aqui no banheiro Não é uma coisa sobre leve Me dão ideias aí pra mim, pra decorar o banheiro gente Aqui ó, é o quartinho de bebê Eu achei super fofo o que eu fiz Quando eu tiver alguém pra brincar, né? Aí gente, aqui ó Uma salinha confortável Tá assim, aqui o meu quarto Meu quarto tem a penteadeira, né? Porque eu não sou linda, na verdade Eu tenho que maquinar, né? E eu tô querendo fazer mais uma coisa Onde que o escritório Onde que vai ficar o computador, etc Então vamos lá minha gente Gastar mais dinheiro pra ficar pobre Pra ficar podre, pobre Ó gente, eu não sei se eu tô construindo na coisa certa Tá meus amores, eu não sei Mas eu não vou vestir o mesmo tamanho do meu quarto Porque eu sou pobre Eu sou pobre Vocês tem que reparar o quanto de dinheiro que eu tenho, né? Porque não é reparar só o negócio que eu tô construindo, sabe? Porque também é a quantidade de dinheiro Eu não tenho dinheiro Gente, ó, uma técnica Uma técnica também Uma técnica Vocês melhor colocar o chão log Sabe? O chão log O chão log É o chão log, sabe? Eu falo assim Gente, eu não sou muito, né? Mas eu coloco aquele materialzinho Fica mais bonitinho Que eu acho Olha o que vocês vão colocar E vamos depois fazer o teto Porque o teto atrapalha um pouco, né? Então vamos fazer logo depois que vai ser o teto Pra saber como é que vai ficar E etc Meu Deus, esqueci essa parte Gente, ó Não pode me copiar Por favor, minha casinha Ela tem que ser a única Por esse jeito Pelo amor de Deus Porque eu fiz o jeito que eu queria Agora eu vou ser Se tem mais do seu jeito Não é o meu jeito Tá? Só uma lição, enfim Moral Pra as pessoas que ficam copiando o caso dos outros Isso é horrível Não pode Porque eu que sou mesmo Eu sou Amanda Eu já fui copiado Eu já tô fazendo Até as casas Eu já tô fazendo Mas nem copiar Eu juro que eu denuncio Eu denuncio Não tô nem aí Eu denuncio Porque fica copiando o caso E você já tem o seu próprio dinheiro Pra montar a sua própria casa Claro, né? Desse jeito eu tenho denuncio O que é meu Deus, né? Meu Deus do céu Jesus Gente, uma coisa, né? Eu queria desabafar com vocês, sabe? Uma coisa que eu queria desabafar, sabe? Porque eu tava precisando desabafar Tem uma marina na minha natação Que eu faço, né? Eu nem podia explorar isso Mas eu vou explorar, né? Aí ela pega Ela é muito falsa Eu juro Agora tá dizendo Que eu tava com depressão Ó, gente Eu vou dizer assim Ela é muito falsa Porque ela pega Um dia Eu tava, né? Ela pega, né? E disse pras pessoas Que eu não sou amiga dela, não Que eu não sei não sei o quê Eu fiquei triste, ó, mano Velho, eu fiquei Muito triste Porque eu era a melhor amiga dela A gente saia Pra tudo Até as nossas mãos combinavam A gente saia Mas agora é desse jeito Aí depois que eu descobri, né? Eu peguei E comecei a falar com ela Ela disse assim Ah, mana, mana Eu só ignorava Agora tá dizendo Que tá com depressão Depressão Tá com um monte de amiga agora Tá dizendo Que tá com depressão Agora tem amiga Que amiga tá tentando roubar Até minhas amigas Eu tô dizendo Eu disse a verdade Pra uma das minhas amigas E, né? Agora eu tô Minhas amigas Tão confiando em mim E nem dar papo com elas, sabe? Ai, gente Eu não sei nem como explicar Porque eu tô muito triste No momento Porque, né? Aconteceu isso E eu perdoei Diversas vezes, gente Não foi só isso Foi mais Não foi só essa falsidade Foi mais de três Foi mais de quatro Eu perdoei ela Agora tá dizendo Amanda Só foi um negocinho Abalou não Gente Meu Deus do céu Já contei pra todo mundo Agora a minha avó E minha mãe Tá confiando nela Amanda Dá uma chance pra ela Amanda Dá uma chance pra ela Gente Alguém diz Alguém Manda uma mensagem Ó, gente Se alguém tiver Alguma coisa assim Conta pra alguém E não deixa a pessoa Se enganada Porque depois Ela vai reclamar Do mesmo jeito Ela vai ficar Contra você Então você tem que falar Não pode ficar só Com a língua no olho Na língua no pé Você tem que falar Então Uma lição aqui Pra vocês Cuidado Que vocês Tão amizade Cuidado Porque Tem pessoas Que não merecem Amizade E eu tô Arrasada Aqui, sabe Eu tô arrasada É por isso que eu tô Gravando mais vídeo Desse jeito, sabe Tô gravando vídeo Todo dia Porque eu tô Arrasada É só vocês Que me alegram Vocês me alegram Muito Sabe, gente Porque Vocês são Tipos Meus inscritos Que são Praticamente Meus amigos Eu amo Isso de vocês Porque vocês São muito legais E Sempre ajudaram Então Eu sempre Consegui Estar Tanto sonhando A vida Eu sempre sonhei Com uma coisa Gente Vocês Realizaram De Quinhentos E pouquinhos Escritos Eu tô Muito Legal Sabe Uma coisa Muito Boa Aconteceu Pra mim Isso é Muito Legal É muito Sabe Não tem Como explicar Ai, gente Muito Obrigada Sério Muito Obrigada Mesmo Se não Fosse Vocês Eu não Serei Qualquer Ninguém Sabe Muito Obrigada E Vamos Continuar Aqui Né Porque Tem Coisas Pra Você Aqui Ai, gente Eu acho Essas coisas De Ação É tão Fofo Meu Deus Ó, gente De Negócio De Balão Gente Agora Que eu Fico Pobre Mesmo Eu Fiquei Pobre Gente Mas Agora Gente Vamos Né Vocês Viram Que aqui Né Gente Tá super Vazio Então Vamos Preencher Amazenamento Amazenamento Começar Começar Só Tudo Já Começaram Me Diguem Ai Porque Eu Tô Super Curiosa Gente Gente Agora Quero Vem Como Ficou Não Gente Eu Acho Que Eu Vou Tirar Esses Alguns Armários Aí Né Porque Eu Não Sou Rica Eu Acho Que Um Armário Não Só Tá Tudo Ótimo Nem Tanto Armado Desse Gente Desse Hum Olha Gente Olha Como Ficou Bonito Minha Saga É Só Afastar Um Pouquinho Afastar Só Um Pouquinho Pronto Gente Olha Como Ficou Vocês Tem Que Ver Aqui Ó Gente Começando Com Entrada Né Eu Mostrei Pra Vocês Minha Cozinha É E As Coisas Nossa Gente É Pra Personalizar Que Legal Aqui Agora Vamos Ver Agora Como É Que Tá Legal Se Tá Legal Ou Não Né Gente Tá Bonito Ai A luz Gente Meu Deus Do Céu Tô Ficando Boida Nem Coloquei A Luz Meu Deus Ai Que Nossa Verdade Também Tem Que Colocar Um Negócio Ai Gente Eu Não Tô Usando Essas Lampas Amar Não Tem Minha Prima Né Eu Não Digo O Nome Das Minhas Primas Aqui Né Mas Ela Me Indicou Aqui Então Eu Vou Usar Porque É Muito Bom E Eu Tô Achando Bom Mesmo Porque Tá Mais Sabe Uma Coisa De Ar Sabe Ai Gente Eu tô esquecendo de tudo Meu Deus É Por isso Gente Que eu sou Esquecida Para as coisas Agora É a hora Né De Colocar A cortinazinha Eu coloco Essa cortina Para fechar A futeira Porque Porque Já É Mais Rápida Né Gente Vou Pular Aqui Como Vocês Já Viram A Entrada Ai Gente Ai Tô Doida Ai Eu nem mostrei a garagem Para vocês Calma Eu já Já Mostro Cadê Cadê Meu quarto Aqui Aqui A porta Aberta Não Tá Bonitinho Fechar Porque Gente É Tão Legal É Porque Fica Ficado Mas Vou Fechar Vou Fechar Porque Eu Não Sou Rica Então Gente Foi Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Tchau